Bem-vindos ao canal Amor por Calopsita. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no meu canal. Esse aqui é o Thor, o macho, o papai e esse aqui é a mãe, o Lilica. Eles estão com cinco ovinhos. E para quem não sabe, o filhotinho antes de nascer, um dia antes ou no mesmo dia, ele começa a piar dentro do ovo, até dois dias antes, às vezes. Então, vamos ficar quietinho aqui, para ver se vocês escutam o barulhinho do filhotinho no ovo. Olha, eles estão meio bravos, gente. E esse barulho de fora é meu ringue-neck. O piadinho mesmo é bem baixinho. E esse barulho de fora é meu, porque pode vir aqui. O que é isso?